Esse é o Dinácio! Só quem tá feliz, solta um gritinho aí pra galera! Solta um gritinho! Essa é mais uma exclusiva da Super Jal Life Drive. A maior referência em letras exclusivas do Brasil. E aí! Vai! Um melão do Santo Inácio! Agora! Vamos lá, Santa! Os Alacrido, C интересно! Eu não tenho um americano, eu não tenho um americano. Eu não tenho uma discussão! O que amei é o Dinácio! E o que amei? Esse é o Dinácio! Santo Inácio, solta o Gretinho, solta o Gretinho. Vai. Super Gial Life Pride, a maior referência em vendas exclusivas do Brasil. E aí? Vamos colocar a rada, meu irmão. Vamos lá. 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 Pra ver a cansa, pra ver a cansa, pra ver o teu filho E não há, e não viaja E não falha, e não me pensa E não há, sucesso, transamentos e exclusividade Sequência, pedosa, a viola, suplenteado, o arco de presa E não há, sucesso, transamentos e exclusivos Jogando aqui, jogando aqui Comandando a super, já o live, vai E o seu abraço, dói E aí, turma! Vai! Papilão, papilão Papilão, papilão, papilão Papilão, papilão, papilão Eu amo, que tu não faz, eu sei E não viaja E não falha E não viaja E não falha E não me pensa Sequestra 22 Acontece no bairro E não viaja 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 É o som da super Super já Life Prime já E já E aí E aí Obrigado.